Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo. É um prazer, como sempre, receber você aqui mais um dia no canal pra gente poder curtir um vídeo juntos. Galera, dessa vez nós vamos falar de Hogwarts Legacy, o famigerado jogo do Harry Potter que tá chegando agora no próximo dia 10 de fevereiro. Pra ser mais exato, quem comprou já, né, a Deluxe vai jogar três dias antes, dia 7. Esse jogo, aparentemente, vai ser o jogo que todo fã de Harry Potter sempre quis e nunca teve, mano. Um jogo de mundo aberto, RPG, trocentas missões, me parece, que tem aí quase 100 missões secundárias. Mano, eu não sei. Eu só sei que é o assunto do momento. E é lógico que a gente vai estar cobrindo aqui, tá? Assim que o jogo sair, tudo bonitinho, a gente vai fazer conteúdo aqui também sem falta. Pessoal, acontece que é interessante, antes mesmo de você já estar jogando o game, né, você já receber alguns mimos que a Warner, né, que é o próprio site oficial do Harry Potter, do... Como é que fala, mano? Do clube, né, dos fãs de Harry Potter, preparou para os jogadores de Hogwarts Legacy. Você tem como descobrir, desde já, qual vai ser o seu patrono, qual vai ser a sua casa, qual vai ser a sua varinha. Inclusive, você tem como ganhar benefícios dentro do jogo. Cosméticos, né? Dentro do jogo, cara, um... Um... Como é que fala, mano? Um hobby, né? Um capuz, um traje, para você poder estar utilizando de acordo com a casa da qual o chapéu te escolher. E também uma máscara de caveira bicuda, tá? Você pode ter acesso a isso dentro do game, porém, se você fizer antes alguns procedimentos que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, antes mesmo de ter o game em si, só de você ter, né, uma conta lá na Wizarding World e fazer, né, os procedimentos que eu vou estar mostrando para vocês, que na verdade eu vou fazer junto de vocês, porque eu ainda não fiz, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei dentro do game, assim que chegar. Inclusive, como eu já falei aqui, descobri qual é a sua casa, a sua varinha e assim por diante. Um detalhe que eu já digo para vocês é que quando você for jogar, quando a sua conta estiver conectada, sim, você vai poder levar essas informações para o game, como também você vai poder escolher qual casa você quer seguir. Então, não é obrigatório você seguir a casa a qual, né, esse quiz, esse bônus, esse esqueminha dentro do site que eu vou fazer com vocês aqui, vai escolher, tá bom? Conta com o seu like desde já, dá essa força para a gente, compartilha o conteúdo com quem ainda não conhece, né, e talvez seja beneficiado com esse vídeo. Pô, eu tenho um amigo lá que é muito fã de Harry Potter, vai jogar o game, mano, manda para ele, para ele já ganhar uns cosméticos antes mesmo do jogo começar, né? E se fizer sentido para você, seja ainda hoje um membro ativo do canal para ajudar na linha de frente, o nosso trabalho, dá essa força para nós, e receber benefícios exclusivos em troca, como lives só para você, vídeos só para você, um lugar específico, aí um grupo secreto para a gente poder trocar ideias e tirar suas dúvidas comigo, destaque nas lives, emotes únicos, cara, um monte de coisa. Se você não puder, não tem problema nenhum, o maior presente já é você estar aqui. Então, bora lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos no site, né, Wizarding World, eu já vou deixar o link tudo certinho na descrição desse vídeo, você não precisa se preocupar, tá? Chegando aqui, ele vai pedir para você fazer um login, aqui são os itens que eu falei que você vai ter acesso, já mostrei para vocês no vídeo, mas, ó, só para mostrar de novo rapidinho, olha que legal, mano, um traje, né, específico de cada escola, masculino e feminino, para poder usar, né, dependendo do personagem que você for, são quatro modelos diferentes, né, na verdade, oito, né, por conta do traje ser separado, masculino e feminino, mas, enfim, cara, lindo demais, fora essa máscara bacana também, que eu comentei com vocês, então vai estar tudo disponível assim que você fizer o esquema, então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o login, como eu não tenho uma conta, eu vou criar uma agora, tá, não vou mostrar para vocês, óbvio, mas como é, eu vou criar agora a minha conta, se você não tem, crie aí agora também, então vamos lá, agora eu já estou logado, fiz inclusive o meu personagem, já, quer ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, olha lá, mano, olha o calhuseiro aqui, ó, rapaz, que menino brabo, olha lá, só faltou ser mais barrigudo, né, se der para deixar ele mais gordinho no game, vai ser, vai ser mais legal, mas está aí, ó, esse aqui é o calhuseiro, então vamos voltar, vamos voltar aqui para a tela principal, cadê, cadê, cadê aqui, ó, itens exclusivos do clube de membros, vamos lá, vamos conectar a nossa conta, né, ó, então vamos lá, login, já fizemos o login, então vamos sortear, vamos conhecer qual a casa a qual o nosso, o chapéu seletor, né, vai nos permitir entrar, vamos lá, escolha para continuar, lua ou estrela, estrela, será que tem como, olha lá, um trouxa confronta você e diz que tem certeza que você é uma bruxa ou um bruxo, beleza, perguntar o porquê eles acreditam nisso, dizer que eles estão com problema mental e oferecer uma ajuda, ligar para o doutor, concordar, e se eles querem um exemplo, bom, vou escolher esse aqui, e sai fora, concorda e sai fora, o que mais você quer aprender em Hogwarts, vamos lá, voar numa vassoura, aparição, o que mais a gente quer ver, eu acho, né, segredo sobre o castelo, transfigurações, ventiços, e agora, esse aqui é difícil, mano, esse aqui é difícil, eu quero de tudo um pouco, mano, como você gostaria de ser conhecido na história, o grande, o sábio, o ousado, o bom, deixa eu ver, o grande, se você fosse para Hogwarts, qual animal de estimação você escolheria para levar com você, ah, mano, meu gato, com certeza, se você, vamos lá, qual gato, olha, cara, temos vários gatos, mas eu levaria um que é parecido com o meu, olha que bonitinho, isso aqui, gato siames, o que você prefere ser, que gostem de você, que seja alguém confiável, alguém temido, cara, eu quero alguém intimidador, eu quero alguém temido, eu quero ser mal, cadê, 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 acho que é isso aqui, né, qual tipo de instrumento mais te agrada, um piano, um violino, mano, eu toco violino, trompete, não, violino, mano, branco ou preto, preto, o chapéu seletor está pronto para tomar sua decisão, ai, 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 é agora, nós vamos para, Sonserina, moleque, Sonserina, é isso aí, mano, é isso aí, é isso que eu quero, olha, o chapéu seletor é brabo, vamos lá, bem-vindo a Sonserina, você provavelmente sabe que alguns dos membros mais renomados da Sonserina inclui, Severo Snape, e Balatrix Lestrange, mas você sabia que o próprio Merlin era um Slytherin, é assim que fala, ou que de acordo com a lenda, ou que de acordo com a lenda, a fita de uma ordem da primeira classe de Merlin é verde para refletir a sua casa em Hogarth, que lindo, que lindo, então a gente já sabe para que casa a gente vai, para a Sonserina, está certinho, deixa eu ver, deixa eu ver, é, Slyther é a Sonserina, já tenho 5.145 amigos, olha aí, eu vou compartilhar a minha casa, ai que legal, velho, deixa aqui separadinho, depois eu vou publicar, olha, só treta, só treva, companheiros de Sonserina, olha aí cara, olha as figuras, legal mano, legal, legal, uma mensagem do seu prefeito, parabéns, sou a monitora Gemma Farley, e estou feliz em recebê-lo na casa Sonserina, nosso emblema é a serpente, a mais sábia das criaturas, as cores da nossa casa são verde, esmeralda e prata, e nossa sala comunal fica atrás de uma entrada escondida nas masmorras, como você verá, suas janelas dão para as profundezas do lago de Hogwarts, frequentemente vemos a lula gigante passando rapidamente, e às vezes criaturas mais interessantes, gostamos de sentir que nosso ponto de encontro tem a aura de um misterioso naufrágio subaquático, que lindo cara, vamos lá, chapéu seletor, ou talvez Sonserina, você fará seus verdadeiros amigos, essas pessoas astutas usam todos os meios para alcançar os seus objetivos, então beleza, então a gente já sabe qual é a nossa casa, então vamos voltar para a página inicial, agora vamos descobrir qual vai ser a nossa varinha, vamos ver qual é que é a da varinha, em primeiro lugar, você se descreveria como? altura média, e seus olhos, castanho escuro, preto, o dia que você nasceu foi um número ímpar, do que você mais se orgulha? determinação, originalidade, otimismo, imaginação, resiliência, gentileza, inteligência, ah, gentileza, mano, me considero uma pessoa do bem, tá ligado? não sei, vamos ver, é ruim falar da gente, né? viajando sozinho por uma estrada deserta, você chega a uma encruzilhada, você continua, a esquerda, a direção do mar, bem em direção ao castelo, a frente em direção à floresta, e agora, hein, mano? Floresta, eu acho que eu vou à esquerda em direção ao mar, você mais teme, fogo, espaços pequenos, trevas, isolamento, alturas, altura, mano, em um baú de artefatos mágicos, qual você escolheria? punhal de prata, chave de ouro, espelho ornamentado, garrafa empoeirada, joia brilhante, luva preta, pergaminho encadernado, eu acho que eu iria no pergaminho, vamos lá, olha aí, mano, olha lá, já temos a nossa varinha, madeira de cal prateada, com núcleo de unicórnio, olha só, flexibilidade bastante, flexível, madeira de cal prateada, essa madeira de varinha incomum e altamente atraente, estava muito em voga no século tal, a demanda superou tal, beleza, aqui ele vai estar contando um pouco da nossa varinha, personagens que usam essas, peraí, ah não, nossa, achei que, achei que os três usavam a mesma varinha aqui, eu falei, ué, mas não é, tudo bem, aqui ele vai ensinando mais, sobre as varinhas, tal, beleza, vamos voltar, a gente já sabe então a nossa casa, né, já sabe, agora ficou tudo em português, ó, o site, que legal, vincular a conta, então vincule a sua conta no site da Warner Brothers Games, para desbloquear as recompensas lá, os trajes, as coisinhas, que a gente só vai poder usar, né, quando a gente poder receber o game, né, quando a gente jogar, então vamos lá, crie uma conta gratuita ou faça login, eu vou fazer o login aqui, beleza, tamo dentro, olha aí, inicie Hogwarts Legacy e certifique-se de estar conectado a essa conta, para receber a sua máscara de caveira com bico e vestes escolares da casa fanático, legal, caras, legal, 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 então nós já fizemos os três, e ainda temos agora, no final, como fazer o download de um papel de parede, cara, o download de um papel de parede, deixa eu só fazer o download dele aqui, aí eu vou jogar aqui na tela para vocês, espera aí, esse é o papel de parede, que eu recebi, olha aí, é uma pintura muito bonita, tá vendo, agora, só nos resta, descobrirmos qual vai ser o nosso patronos, né, então, ó, tem aqui, ó, a opção, beleza, você entrando na página principal, tal, vamos lá, vamos ver qual é que é, esse aqui eu acho que vai ser louco, aqui está explicando um pouquinho o que é um patronos, Descubra o seu patronos, aí que legal o mouse, proteger, ah, tem que responder rápido, blade, espada, lâmina, né, cold, prefiro frio, e agora, mano, over, e agora, não desista, vamos lá, why, who, só mais uma, só mais uma, espírito, a serpente, mano, combinou tudo com Sonserina, então, olha aí, o nosso patrono, é, a serpente, cara, uma serpente, ae, olha lá, agora estamos completos, velho, olha só, já sei qual é o meu patronos, qual é a minha varinha, qual é a minha casa, se preparem, é, estudantes de Hogwarts, que o Liu está chegando, então, esses são todos os mimos, tá, que você pode fazer agora, antes mesmo de comprar ou jogar Hogwarts Legacy, e quando o jogo estiver disponível, né, você começar o game, você vinculando essa sua conta da Warner Brothers Games, você vai sim ter acesso aos trajes, tá, e vai ser possível levar essas informações daqui pra lá, como também você fazer do zero lá, tá bom, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, valeu, e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto